Então, o Matheus me pediu para conversar com vocês aqui hoje sobre esses impasses do médico que enfrenta na medicina. E aí, eu conversando com ele, nós dois concordamos que seria melhor uma conversa um pouco mais informal. Hoje, que seria melhor essa conversa mais informal para eu colocar algumas coisas e vocês colocarem o que vocês pensam sobre isso. Então, eu vou colocar algo meu mesmo nessa conversa, para começar a conversa, a discussão, sobre o que gera mesmo os impasses do médico na medicina, no exercício da medicina, e que alternativas que a gente pode encontrar, porque há alternativas. E aí, depois, eu queria que vocês colocassem também o que vocês passam, o que vocês pensam, qual que é a ideia de vocês e a experiência de vocês, porque vocês já experimentam algo desse tipo. Então, eu vou fazer 36 anos de formatura em breve. Eu não sei quantos o Roberto tem, mas eu acho que é bastante. Também é bastante, tá? Melhor não falar, não. Compromete, né? Eu formei em 66. Pois é, formei em 86. Eu formei em 86. Com 21 da 4. 46. 56. E eu formei em 86 na UFMG, né? E, durante o meu curso, é até um pouco diferente do que vocês... Porque, para estar aqui nesse encontro hoje, eu acho que tem que ser um pouco diferente de como eu era antes, porque eu tinha realmente muito preconceito com a área psíquica durante o curso, psiquiatria, psicologia. E eu só tinha ouvido falar de psicanálise, mas nem queria saber nada sobre isso, também não sabia. Mas eu tinha bastante preconceito. E aí eu terminei, fiz, formei, fiz pediatria no CGP, fiz R3 em nutrição, e aí caí no mercado de trabalho e tinha que me virar sozinha. A gente acaba caindo no mercado um pouco antes, mas tem que se virar sozinha e depois termina a residência, né? E aí começou a peleja. Porque eu trabalhava, onde eu trabalhava, aparecia muita desnutrição. Naquela época, a desnutrição estava aí, assim, a rodo. Hoje é menos, né? E não tinha nenhuma orientação que resolvesse que eu desse para a família ou que, às vezes, eu até conseguia uma doação de cesta básica. Nada disso resolvia a desnutrição daquela criança. E isso foi ficando, para mim, como uma incógnita. e a minha primeira reação, não é? E aí, acho que vocês podem entender, quando eu vou falar dessa minha primeira reação, muitas vezes vocês ouvem aí, psicanalistas, ou leem os livros, que cada qual com o seu sintoma, e cada um responde a partir da matriz da fantasia fundamental, não é isso? Assim, às vezes vocês digam assim, o que é isso? Que matriz da fantasia fundamental é essa? O que quer dizer isso? Porque eu respondia da forma que eu sempre repetia o meu sintoma, que era, eu sei pouco, preciso saber mais. Então, eu respondia procurando saber mais. Então, diante disso aí, que eu não sabia, essa desnutrição e tudo mais, e outras coisas que apareciam na clínica, eu voltei para a faculdade de medicina para fazer uma especialização em endocrinologia pediátrica. E aí, eu achei, se eu souber mais, eu vou saber tratar disso aqui que eu não dou conta. Aí, eu fiquei bastante tempo no grupo, fiz a prova de título no grupo de endócrino. Mas, enquanto eu estava lá, outros impasses apareceram para mim, agora um pouco diferente, que eram os adolescentes diabéticos. Já não eram mais os desnutridos, mas eram os adolescentes diabéticos. Então, eles tentavam suicídio na minha frente com a insulina na mão, ou com muita insulina, ou com pouca insulina. Tem várias formas de você procurar a morte com essa arma na mão, vamos dizer. Então, também tinha um outro caso de uma criança pequena que frequentemente chegava no ambulatório tendo convulsões por causa de uma hipoglicemia grave, e eu ia lá todo dia. Era aquela coisa que eu não entendia o que é que se passava. E aí, eu converso muito com a Fernanda, que está aí também, eu estou vendo a Fernanda aqui, essa janelinha da Fernanda. E eram os pacientes que todo mundo, os médicos costumam falar, nossa, paciente difícil esse. É paciente insuportável. Não, eu não suporto esse paciente. Ele vive voltando assim. Paciente difícil, não sei o que eu faço com ele. E o que acontecia, então? Ele me perguntava, né? Então, novamente, eu respondi, repetindo dentro do meu sintoma. E a repetição do sintoma, novamente, eu respondi, eu acho que vocês já sacaram, que eu respondi assim, eu não sei, eu preciso saber mais. Então, vou procurar mais resposta no livro, estudando, não sei o quê, porque alguém deve saber, no livro deve ter alguma resposta. Então, vocês percebem que, diante do desconhecido, a gente sempre entra com alguma resposta. cada um vai entrar de uma forma diferente, não é? Então, no meu caso, eu ia atrás de mais conhecimento. Alguns médicos, diante desses pacientes que já dizem que são difíceis, insuportáveis, não é? Uma coisa é o paciente difícil, que é o caso difícil do ponto de vista técnico. Ah, o que ele tem? Vamos procurar, vamos fazer exame, não sei o que lá, que a gente precisa decifrar, e descobrir, não sei o quê, aí a gente vai publicar. Tem um outro caso lá, não sei aonde. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente difícil para além da técnica, que não é que desafia o médico na técnica, mas é que desafia para além da técnica. Está fora da técnica, é algo para além. E aí, não adianta querer saber mais, porque não tem mesmo resposta, a resposta não está aí. E, às vezes, alguns médicos recebem o paciente e de cara já encaminham, acham alguém, fica com ele aí, porque eu não dou conta. Ou brigam com o paciente, isso a gente sabe, que tem médico que briga com o paciente, ou diz que o paciente brigou com ele, quando, na verdade, ele, de certa forma, até provocou que o paciente brigasse. Outros reclamam que o paciente é desobediente, quer dizer, tem várias formas aí de encontrar uma resposta. Mas aí, eu vou deixar uma primeira pergunta para a gente conversar depois, que é a resposta a quê? A que é que esse médico está respondendo? não é? Então, eu, procurando a minha resposta, fiz um mestrado na endócrina sobre diabetes, e aí saí do mestrado achando que agora eu sei tudo sobre diabetes, nossa, agora os pacientes vão melhorar, vai ser uma beleza. E aí, nada disso, nada disso, não melhoraram nada, nada mudou na posição deles. Continuavam tentando suicídio, aquela coisa. Então, foi aí que eu comecei a me abrir para outras áreas para tentar entender o que é que podia ser que estava acontecendo, porque agora eu já desconfiava que não era falta de saber. Meu, era outra coisa. Então, eu me juntei durante dois anos com a enfermeira assistente social e a psicóloga do serviço endócrino para a gente trabalhar com os pacientes e as suas famílias. Nós fizemos, então, grupos. A gente ficava uma manhã da semana com eles e a gente contava com a participação eventual dos médicos da equipe de endócrino, o que também era difícil para eles, porque não era um movimento que tivesse partido deles. E a Ivani, que era a chefe, falava que eles tinham que participar, era quase que obrigado, então, é difícil. porque aquilo lá era mais uma pesquisa para a gente saber onde que a gente estava falhando. E não é fácil para os médicos se aventurarem nisso, para outras bandas, é preciso um desejo. então, assim, a gente nem pode falar que, ah, por que os médicos não participavam? Não, não participavam porque não tinha esse desejo de ser natural. cada um vai procurando uma saída, né, para explicar. Então, eu acredito que a questão estava mais aí. Então, esse grupo de quatro profissionais, que era eu, a psicóloga, a enfermeira e a assistente social, nós começamos investindo na informação, porque conversando com a equipe toda, a equipe, a equipe dos médicos, inclusive, todo mundo junto, nós achamos que a questão é que os pacientes tinham pouca informação, porque os médicos eram muito pacientes, a gente não tinha tempo de esclarecer direito, de informar sobre o diabetes, então, quem sabe, eles não estão sabendo direito. Isso não durou seis meses, não durou seis meses essa pesquisa sobre o que que é, se a questão era realmente falta de informação. Porque eu logo descobri que não era falta de informação, que era outra coisa. Eles sabiam muito bem sobre o diabetes. E aí, nós levamos dois anos, porque de seis em seis meses a gente mudava o formato da coisa, tentando responder a pergunta onde é que está o furo, né? Onde é que está o que não funciona. e aí, depois de um certo tempo, eu fui descobrindo que eles precisavam falar e não ouvir, porque até então a gente falava, falava, falava e eles ficavam lá ouvindo. Eu falei, não é eles que precisam falar, mas também eu descobri que eles precisavam falar, mas era um a um precisava falar, um com um profissional. Então, e não com um grupo, o grupo, assim, não funcionava bem, porque não dava para falar a coisa do um. Então, eu comecei, eu é que tinha que escutar. E aí, o grupo, porque também a enfermeira, assistente social, mesmo a psicóloga, eles não estavam assim tão, não partiam do desejo deles, vamos dizer. Então, eu comecei a escutar esses pacientes um a um. Mas aí, eu escutava o quê? Eu vou deixar essa questão para a gente discutir depois. Eu escutava o quê? O que é que eu estava lá para escutar deles? Porque é uma questão entre a escuta médica, né, e a escuta analítica. Era pesado, porque eu não tinha, eu não tinha formação para isso. mas, por questões pessoais, eu tinha, eu havia começado uma psicanálise, uma análise minha própria, e eu estava bastante curiosa com o Freud, fazendo cursinho à noite sobre Freud, estudando e tal, e foi nesse momento, que foi aí, 99, 2000, que eu fui procurar o grupo da medicina do adolescente, que o chefe, na época, era o Roberto Assis, que está aí, para tentar descobrir algumas respostas que eu achei que lá podia ter. E tinha, não é? E aí, nessa época, eu comecei a participar da medicina do adolescente e tal, e o Roberto estava começando a se receber nos consultórios dele, em particular, de pediatria, pacientes com anorexibulimia, depois, se você quiser falar alguma coisa, eu estava vendo. e isso começou a intrigar ele, e ele juntou um grupo que já estava lá na medicina do adolescente, para começar a estudar e atender esses pacientes. Então, o Roberto quis ficar na escuta, na analítica, eu ficaria com a clínica, a Mônica Esquetim, que era psiquiatra da medicina do adolescente na época, com a psiquiatria, e tinha o Jorge Pimenta, que era psicanalista, não sei se vocês conhecem, a Tatiana Maral, médica do adolescente, tinha mais algumas pessoas, mas parece que eu me lembro e foi esse grupinho que realmente começou a se reunir para estudar e a gente atendia os pacientes no consultório. Nós ficamos uns três, uns quatro anos formando a nossa experiência, porque a gente se encontrava uma vez na semana, se falhar a memória, você me corrige aí, tá, Roberto? Para a gente estudar e discutir e outra vez na semana para discutir os casos. E a gente, então, dividia a angústia, a falta de saber e o querer saber sobre esses casos dos pacientes e tudo isso que se passava. Então, nós passamos alguns anos formando uma experiência e aí depois é que a gente começou, depois que a gente foi, então, abrir o serviço, depois que a gente achou que já tinha bastante bastante não, mas talvez um pouco de experiência para poder ofertar o serviço, ofertar esse trabalho ao serviço e que nós, então, começamos com o Niabe no Hospital das Clínicas. Eu lembro que na época a gente foi lá no hospital e o horário que tinha sala vaga, o andar inteiro de sala vaga era sexta-feira à tarde, então, nós ocupamos a sala. E aí chegou bastante paciente do Estado e serviço público e aí o grupo cresceu, chegaram outras pessoas para se somar ao grupo porque a gente precisava mesmo e o grupo, então, foi crescendo e está aí até hoje. eu fiz o doutorado, então, na época, com o título Lugar do Médico e seus impasses a partir da Clínica Contemporânea da Anorexia e Bulimia. Eu estava pronta para fazer a prova do concurso para professor da Faculdade de Medicina, que eu já estava lá há muitos anos, quando eu percebi que a minha libido, que é outro nome para amor, o tesão pela medicina tinha escorrido pelo ralo e tudo que causava o meu desejo estava com a psicanálise. Então, eu larguei a Clínica Médica, larguei também o Miado e desde 2009 eu passei a atender só a psicanálise, estudar só a psicanálise, frequentar a EBP, né? E, mas, o Renan, Renan, né? Falou comigo que falou que eu saí do Miado, mas eu voltei para o Miado no início do ano passado. Eu saí, mas eu retornei no ano passado, voltei a integrar o Miado, que está funcionando como possível em meio à pandemia, porque realmente tem sido um problema a pandemia, né? Então, voltei a trabalhar lá. e acho que foi assim que o Matheus me contactou. Então, eu coloquei aqui algo desse meu percurso para a gente pensar um pouco sobre os impasses do médico, sobre as exigências da medicina, sobre as exigências que cada um coloca para si e sobre o que pode estar como pano de fundo nos discursos, nos acontecimentos, né? e aí vou até perguntar, eu falei ou não de angústia, né? Que eu ia falar angústia do médico, os impasses, falei ou não de angústia? Então, eu vou deixar mais essa questão para a gente começar a discutir sobre isso aí e depois a gente vai falando, se quiser, de anorexia e bulimia, porque o que que é que vamos dizer que causa um impasse aí para a medicina e estou colocando, então agora eu vou deixar para vocês colocar algo seus, tá bom? E a gente vai rolar na bola. Beatriz, no ano passado a gente teve uma aula aqui na Lapa com o Domenico Cossenza sobre a clínica da anorexia e aí eu lembro de ver ele falando, de ler, que ele fala muito sobre esse muro impenetrável, né? Da anorexia que fala, tipo, desse gozo da anorexia que vem não do fato de não comer, mas de comer o nada que isso é uma coisa que traz um gozo muito pleno para o paciente, né? E aí eu fiquei pensando também na letalidade dos sintomas alimentares, né? que são, que é muito alta e aí eu queria ouvir um pouco de você sobre, sobre essa questão assim, do, de porquê, de como é tão difícil trabalhar no sintoma alimentar, porque ele é tão inflexível, porque é tão difícil ajudar o paciente a sair desse sintoma e questões desse tipo, assim? Uhum. primeiro, a ideia de ajudar o paciente a sair desse sintoma é sua, é sua que eu quero dizer do médico. Pode ser que não seja nem bom ele sair desse sintoma. Então, a gente tem que fazer uma primeira pergunta. pergunta, o que é que esse paciente quer com esse sintoma? Não é? Do que, porque se você fala assim, ajudar o paciente a sair desse sintoma, já é uma resposta sua, percebe? ele pode até estar dizendo que quer sair, mas por que então não saiu em casa, veio te procurar para dizer que está querendo sair? Não é? Porque não é fácil, não é uma coisa que ele realmente consiga. E muitas vezes, o que é que ele está fazendo nesse sintoma? Qual a função desse sintoma para ele? Então, é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, não? e o impasse, eu acho assim, tem um parágrafozinho que eu acho assim, precioso, precioso para para a gente entender essa questão da medicina, entre a medicina e a psicanálise. porque tem o médico que escuta, eu acho que é assim, fundamental e a gente está indo para um caminho que esse médico que escuta ele está a ser desconsiderado, não sei se vocês concordam comigo, mas o médico talvez, os médicos ainda não se deram conta, de que o doutor Google daqui a pouco não precisa de médico, de doutor pulando ou ciclando, o doutor Google vai resolver tudo, porque o médico está sendo substituído pela técnica, então, esse médico que escuta ele é importante, mas ele escuta o que? Então, ele precisa escutar algo para passar, se for o caso, para uma análise, mas esse médico ele precisa escutar, então, para ele escutar, ele precisa se perguntar, é o que eu falei lá, lá no grupo com os diabéticos, eu comecei falando, eu não tenho que escutar, depois eu comecei a escutar, falei, não, eu não tenho que falar, eu tenho que escutar, aí eu me perguntei, mas eu escuto o que? né, então, é uma pergunta importante, então, a primeira pergunta a escutar é o que que é, é você, é a sua pergunta, não é nem a do paciente, você tem que fazer pergunta para você, o que eu tenho que escutar desse paciente? Ele quer sair disso, mas ele sabe tanto, não é isso que você, não sei se você já atendeu, Renan, algum paciente com problema alimentar, não? Ele é doutor, ele sabe tudo sobre caloria, coisa que você nem sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe tudo, é, claro que muitas vezes distorcido na medida dele, mas são meninas e meninos também que sabem, então, você está achando lá que está entrando com muito saber, não, é, ele sabe, então, ele sabe como sair disso, ele sabe que é comendo mais, mas por que que não come mais, né? então você, você realmente tem que tirar ele disso? Você tem que tirar ele de quê? Né? Da anorexia? Não sei, o que que essa anorexia faz aí? Então, é a primeira pergunta. porque quando, eu vou falando de novo, né? Eu deixei umas questões aqui, não é? Quando você responde, você está fazendo como eu fiz lá atrás, você está respondendo, mas aí a pergunta que eu fiz e ficou todo mundo calado, eu estou esperando alguém falar, você está respondendo a quê? Quando você responde, você está respondendo a quê? Alguém tem, pensa alguma coisa? Eu não sei se faz muito sentido, assim, se é isso, mas uma coisa que eu penso que, inclusive, o Roberto já falou na aula que ele faz, Que é a aula inaugural da Lapa, sempre, que é que, às vezes, a gente responde, na verdade, a nossa própria demanda e não a demanda do paciente, no sentido de ter, o médico ter essa demanda de curar o paciente, e aí, que nem, por exemplo, eu estava falando, que você, inclusive, apontou de como tirar o paciente, seria uma demanda minha, assim, né? E aí, eu imagino que, às vezes, aconteça esse erro, assim, do médico colocar a própria demanda dele ao invés da demanda do paciente. Eu não sei se é um erro, né? Mas é a resposta que você dá, porque a gente não pode também dizer que é um erro. É a resposta que você tem pra dar, é o que você tem ali, naquele momento, de acordo com o que se passa com você, né? Alguém pensa alguma coisa? Ou ninguém passa por impasse nenhum? Gente, como é que tá... Alguém pensa só a minha. Pode falar, Matheus. Como é que tá aí, pra me ouvir, que eu tô no metrô. Tá dando? Tá dando? Tá bom, se falhar, vocês me falam. Não, é o seguinte, tava escutando aqui, né? A gente voltou de férias agora, da UFMG, e o meu impasse atual, assim, no oitavo período, é que eu odeio convencer as pessoas de fazer as coisas. Então, tipo assim, eu tô passando por algumas situações, porque eu não acho graça em convencer, por exemplo, o paciente a parar de beber, ou a fazer um exercício físico, só que assim, é necessário, né? Ou pelo menos é uma exigência, assim. Então, esses dias, ontem, acho que eu fiz um atendimento meio fracassado, assim, na gastroenterologia, porque um paciente com pancreatite crônica tava me contando que ele ainda bebe umas cervejas, assim. E aí, eu não falei pra ele que não tava tudo bem, sabe? Não sei, porque acho isso uma coisa meio retórica, meio chata, assim. aí a minha angústia atual é essa, porque é uma coisa que faz parte da clínica, né? Da clínica médica. E aí, por mais que a gente fale aqui, né? Num espaço aqui, talvez, da psicanálise, né? Que a escuta é mais importante e tal, mas e aí os protocolos, né? As condutas? Porque, por exemplo, aí você tava contando você desistiu de ser uma clínica, de exercer a clínica médica, né? Foi totalmente lá pro outro lado. Mas e se eu não quiser, assim, se eu ainda quiser ser um pouco médico? Não sei. Não sei se eu quero também. Mas essa que é a minha angústia atual, assim. Aí, alguém resolva, por favor, meu impasse. é o impasse é seu, tá? Eu vou te avisar. Mas, mas, essa que é a questão, né, Matheus? O médico fica angustiado nessa encruzilhada. Porque você tem o seu papel de médico, não é? Que é mesmo falar com o paciente, olha, sua pancreatite isso, você tem aquilo, aquilo outro. Agora, você não tem como ir além, né, na bebida dele, porque ele tem uma questão com a bebida. E essa questão com a bebida tá onde? Em que campo? Então, geralmente, é aí que o médico, ele responde, ele responde pra própria angústia que você tá dizendo aí, que ficou angustiado. E claro que ficou. Por quê? O que o médico, é treinado e vocês vão me corrigir se eu tiver errada? Pra responder tudo, ele tem que saber tudo, não é? Porque ele é o doutor, ele sabe. Ô, doutor, eu preciso que eu me cure da minha doença. Afinal de contas, você é doutor, é Deus, como é que é o negócio mesmo? Abaixe Deus, só o senhor, me tira da minha doença e tal. E da doença, a gente tem que perguntar primeiro, qual doença? Porque tem várias doenças e a medicina tá aí, graças a Deus, muito evoluída, a gente não tem que criticar nesse sentido, não. Se você tiver uma doença grave, você tem uma grande chance de sair bem dessa doença, porque a medicina evoluiu realmente. A medicina como técnica tá ótima, mas, então, a medicina para a doença tem evoluído muito. Toda a questão é que ela esbarra em duas coisas, aliás, em uma coisa, não é? Que eu acho que é onde a medicina, o impasse da medicina maior está aí, que é o sujeito. Então, há um impasse entre a medicina e o sujeito. Isso é que é o causador de mais angústia. E qual é o impasse? Não há lugar para o sujeito. Não há lugar. Só há lugar para a doença. E quando eu falo sujeito, você vai pensar realmente, não há lugar para o sujeito para o paciente, não é? Não. Eu tô dizendo que não há lugar para o sujeito, é lugar para o médico e para o paciente. Porque quando há lugar para o médico e para o paciente, há lugar para transferência, há lugar para escuta do médico, que não é escuta analítica, né? Então, há esse lugar para escuta do médico, onde ele se coloca lá. E quando o médico se coloca, ele vai colocar com o médico, como você, Renan, fez. Você mesmo queria responder, queria, como você falou, que queria tirar o paciente da doença dele, quer dizer, é a sua resposta. E não tem problema, é a sua, porque você está lá como médico, né? Ela está pedindo para você tirar ela disso aí e você vai tentar. Mas só que você pode ser um pouco mais advertido, vamos dizer, que é o que você está fazendo aqui, porque senão você não estava hoje aqui nessa reunião, que é se perguntar, de repente, se perguntar, mas o que é que realmente ela pode estar querendo? E não eu. Então, isso é uma questão. Então, nesse lugar, ainda bem, a gente ainda tem lugar para o sujeito, que é o sujeito Renan e o sujeito paciente, mas que não é o sujeito da psicanálise, que é outra coisa. Então, você, nesse lugar do médico, que é um lugar muitíssimo importante, que dá lugar para o sujeito, tanto você quanto o paciente, em algum momento lá na frente, você pode sugerir para essa paciente, olha, eu estou achando que você está me dizendo umas coisas aqui e tal, e sobre isso aí eu não vou conseguir te ajudar. E eu acho que você poderia encontrar ajuda nisso aí com um analista ou com alguém que possa escutar um pouco mais e tal, entendeu? desse paradoxo que você está trazendo para mim. Você está querendo que eu te tire da sua doença, mas isso nem é uma doença, concorda? Porque o intestino está bem, não tem problema de absorção, não tem problema de tiroides, não tem, já examinei toda a sua parte orgânica, mas você traz para mim umas incongruências, assim, assim, quer dizer, você Renan vai escutar isso e vai devolver para a paciente. E quem sabe, não é? ela possa procurar alguém para escutar. Então, você já está num lugar de sujeito médico atendendo um paciente no lugar de sujeito, que é coisa que hoje a medicina não tem dado mais esse lugar. A gente tem perdido cada vez mais. E por isso que eu falei desse outro texto que seria muito bom se a gente pudesse discutir depois, porque para mim, assim, está estrachado o negócio lá. e aí eu queria colocar para vocês, tem como eu compartilhar na tela aqui um um textinho? Claro, tem sim. Deixa eu só ver aqui, peraí. Eu não sei, tem como eu colar ou tem que salvar e passar para lá? Ah, se você clicar nesse botão verde de compartilhar a tela, vai pegar a sua tela inteira. aí você pode só colocar o PDF. Ah, é assim, né? Então, peraí, só um minutinho. Tá, peraí. É porque isso aqui eu acho muito bom, sabe? Tenta aí, se der errado, você manda o texto para alguém e aí a pessoa compartilha. Ah, então eu vou mandar de uma vez. Posso mandar para o Renan? Pode mandar para mim, se você... Mas eu tenho que mandar no seu e-mail? É, pode ser, se for o jeito mais fácil. No WhatsApp, no WhatsApp. Não é isso? É, você quer que eu te passe meu número para você me mandar? Eu mando para o Matheus, mas ele está lá no... Tem problema, Matheus? Você consegue compartilhar ou não? Eu acho que vai ser difícil para mim, que minha internet já caiu duas vezes aqui, que entrou no túnel. Eu vou ler aqui, eu vou ler qualquer coisa, eu repito, não preciso de mandar, não. Eu leio. Eu vou ler o trechinho, vou fazer uma brincadeira que eu fiz essa semana, vou fazer para perguntar quem vocês acham que escreveu. Vocês estão ouvindo? Não? Eu estou te ouvindo, mas a sua câmera parece que parou, Beatriz. Parece que a sua câmera estava fechada. É, não sei o que aconteceu. Fechou? É, mas o meu aqui que está falhando. Clique aí no botão da câmera. Não, o meu, eu não sei o que deu aqui. Espera aí. O botão na câmera do lado do microfone está vermelho? Tipo, como se você tivesse parado de compartilhar o vídeo? Não. Ah, é porque eu acho que eu pus para compartilhar. Isso. está escrito Zoom Reunião e não está respondendo. Vocês estão ouvindo, não estão? Sim, estamos te ouvindo. Eu vou ler aqui na hora que o negócio vai funcionar, voltar para funcionar, gente. Eu vou ler, tá? De fato, é a citação, é um parágrafozinho só. Vocês estão ouvindo, não é? Sim, estamos ouvindo. De fato, pedir a arte, o que não é da arte, ou a natureza, o que não é da natureza, é ser ignorante e ser de uma ignorância que está mais ligada à loucura do que à falta de instrução. Sobre as coisas nas quais nos é dado ter capacidade da ajuda pelos instrumentos fornecidos, pela natureza e pelas artes, nós podemos operar. Nas outras, nós não o podemos. Então, quando um homem sofre o mal mais forte que os instrumentos da medicina, não se pode, sem dúvidas, esperar que ela triunfe. Neste caso, com efeito, onde o fogo fracassa, como não ver o que ele não consome, pede indubitavelmente o emprego de uma arte ou outra que não seja aquela cujo fogo é um instrumento? Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, Matheus. Espera aí, tá? 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 Conseguiram pegar o parágrafo? Ou repito? Como é que é? Achei um pouco difícil de entender. Difícil de entender. Então, vou falar devagarzinho. Vou explicar o que ele está falando. Ele está falando que pedir a arte, o que não é da arte ou da natureza, não é da natureza, é ser ignorante, mas não ligada à loucura, uma ignorância ligada à loucura, mas sim à falta de instrução. Não, mas uma ignorância mais ligada à loucura do que à falta de instrução. Então, ele está chamando aqueles que pedem aquela arte, algo que ela não dá conta, ele está falando que isso aí é quase que uma loucura, e não ignorância. Tá? E ele fala assim, sobre as coisas nas quais nos é dado ter capacidade da ajuda pelos instrumentos fornecidos, nós podemos operar. Nas outras, nós não podemos. Quem escreveu isso aqui é médico, tá? E vocês vão cair da cadeira quando souberem quem foi que escreveu. Então, quando um homem sofre um mal mais forte que os instrumentos da medicina, não se pode, sem dúvidas, esperar que ela, a medicina, triunfe. Alguém tem alguma dúvida? Né? Então, ele fala que onde o fogo fracassa, não dá pra você empregar o fogo, como, vamos dizer, uma arte, né? Onde pede um outro instrumento que seja o fogo. É isso, resumindo a isso. Então, ele tá dizendo que onde a medicina não opera, o médico antigo, o médico não podia se esquivar de enfrentar esse problema, que é o médico antigo que escreveu isso aqui, ele não pode se esquivar de enfrentar esses problemas, que foi o que o Renan falou, ou o que o Matheus falou. Você não pode fugir disso aí, você não pode fugir do paciente. Da doença, você não foge, você fica louco pra saber sobre a doença, mas sobre o doente, dá uma vontade de sair correndo, né? É isso que eu tava dizendo, que é a angústia do médico diante do paciente, principalmente nessa medicina atual, porque o paciente começa a falar, começa a trazer a angústia dele e a gente não dá conta de responder. Mas será por que que a gente não dá conta de responder, né? E a gente tem que responder? Aí vem esse imperativo da medicina com o médico e o médico se coloca nesse lugar de que sim, eu tenho que responder, que inclusive eu tenho que saber, eu tenho que ter esse saber. Foi assim, por isso que eu coloquei pra vocês sobre o meu caso mesmo, que eu achei que eu tinha que responder e eu não sabia, então eu tinha que saber, então eu tinha que procurar mais saber até eu me deparar com o fato de que procurar mais, mais saber não resolvia nada. E aí eu comecei a me perguntar, então o que é que realmente está acontecendo? então o médico ele fica muito angustiado nessa posição de saber, porque ele tem que responder com o saber, ele tem que saber, é uma demanda do paciente, é uma demanda da sociedade, é uma demanda da faculdade, é uma demanda do próprio médico. Não é não? Eu estou falando bobagem. Beatriz, a Ana Cristina mandou uma mensagem aqui no chat, uma pergunta, eu vou ler. Boa noite a todos, meu impasse atual como médico é aprender cada vez mais a ouvir, escutar de verdade, as pacientes estão muito angustiadas atualmente, mas antes da pandemia já tinha percebido a importância desse ouvir barra escutar. Acho que o que me ajudou a perceber isso foi o meu próprio processo analítico, sou ginecologista especialista em crianças e adolescentes. Isso. E o que seria escutar de verdade? Não é? Então, tem um escutar de verdade para o médico, tem um escutar de verdade de ser canalista. Agora, o médico, ele não tem que ficar também angustiado porque ele tem que escutar de verdade como se ele fosse um canalista, então é uma outra coisa e nem como diz o Mateus tem que virar escutar na lista de jeito nenhum. Isso aí é o percurso de cada um, por isso que eu falei que depende do desejo de cada um e não tem um percurso para cada um melhor ou pior, é cada um que vai encontrar o seu, mas escutar de verdade seria o quê? Uma pergunta. Ana Cristina, eu... Ah, Ana Cristina não, Beatriz, eu achei bem interessante a... Ah, você quer falar alguma coisa, Ana Cristina? Ah, acho que não. Ou sim? Pronto, pode falar, desculpa aí, porque ele estava ligando. Está ouvindo? Eu consigo falar? Sim, a gente está te ouvindo. Não, eu acho que, vamos dizer, é igual você falou antes, Beatriz, que os... Pelo que eu estou entendendo aqui, tem muito estudante, a maioria é estudante, né? E que se eles estão aqui já é um sinal. E eu acho que eu estou aqui, já foi... Há muito tempo eu fui estudante, Já deixei de ser estudante há muito tempo e estou aqui para isso, para... Vamos dizer, também não penso, ah, não tem se um dia eu vou querer virar psicanalista também, né? não faço a menor ideia, mas... É... É... Essa... Angústia, sem dúvida, é minha. Agora, depois de um tempo na medicina, eu tenho 25 anos de formada, é muito bom a gente entender, Beatriz, que eu acho que é mais ou menos o que você está falando, que a gente não resolve tudo, que a gente não tem resposta para tudo. Não adianta. Né? Isso... Isso alivia a angústia, sem dúvida. Você virar paciente e até às vezes dizer isso, eu não tenho solução ou indicar uma... uma... uma análise, alguma coisa. Exatamente. É. E isso mesmo, não é? E aí eu queria... É isso que eu estava colocando quando eu trouxe o parágrafo. Vocês sabem quem escreveu, porque eu ainda não falei, ninguém perguntou? Não, não. É, a pessoa nasceu no ano de 460 e morreu no ano 377 a.C., que foi Hipócrates. E ele dizia exatamente isso, que é loucura o médico se aventurar e onde ele não tem instrumento. Mas o que é que é exigido hoje e que o médico acaba exigindo dele mesmo? Que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que responder tudo, que ele tem que tratar de tudo. e que o... E a gente cada vez mais vem encontrando mais e mais dificuldade na formação médica que a gente tem atual em separar o doente... O doente... Alô? Vocês estão ouvindo? Sim. A gente está te ouvindo, mas o seu vídeo parou de novo aqui. É? É. Se quiser. Espera aí, só um minutinho. Eu não estou vendo ninguém também. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Ah, tá. Então é isso. É porque eu tenho... Eu pus no celular. Mas é porque eu não estou vendo o vídeo aqui. Agora sim. Então, responder tudo. Responder tudo. É uma cobrança que a gente tem com a gente mesmo, o médico na faculdade de medicina, o estudante, ele tem que responder tudo. E o que é que a medicina hoje cobra? A medicina cobra. Que a medicina responde tudo. Que a medicina tem que responder tudo. Então, quando num transtorno alimentar, primeiro, chamo o transtorno alimentar de doença, ou seja, o transtorno alimentar não é exatamente uma doença. Não é? uma doença, o transtorno alimentar, ele tem um pé na medicina, porque ele tem a desnutrição, que a gente, vamos dizer, poderia considerar como a doença do transtorno alimentar. O quadro de desnutrição, ou as consequências da bulimia, dos essensos todos, isso sim, seria da medicina. mas o resto, não. Só que a medicina se apropria disso e para além dos problemas orgânicos com essa dificuldade da menina ou do rapaz ou do adulto ou da criança, né? Com com a questão alimentar, a medicina, então, acha que dá conta de tudo. Então, é um problema orgânico, mas é também uma doença que eu tenho que tratar com remédio, psiquiátrico, né, neuroléticos e tal, e que tem que obrigar a comer, e tal, tá, tá, quer dizer, é como o Hipócrates disse aqui, nesse parágrafo, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, ele está dizendo que isso é loucura. Então, a gente entra nessa loucura da medicina, né, porque a medicina encanta tudo, acha que, é crer que tem que dar conta de tudo, que o médico tem que dar conta de tudo e que ela dá conta de tudo e que ela responde a tudo. Então, é essa loucura. Quando tem um outro campo que não é da medicina e que o fogo não vai resolver, se a medicina vem com fogo ali, o fogo não dissolve aquilo ali, o que Hipócrates coloca aqui é do fogo, que o fogo fracassa. Então, nós fracassamos. Mas, escutar isso de si mesmo e dizer que a medicina fracassa, isso é muito duro, porque ninguém quer isso, não. mas não, é difícil escutar. Não é, como é que chama a ginecologia? Você acabou de me falar aqui? Ana Cristina. Ana Cristina, então, Ana Cristina, você já tem bastante tempo para saber do que é que cada um vai passar e já está passando. sem dúvida. Beatriz, aproveitando também um pouco o gancho da pergunta da Ana Cristina, isso também é uma coisa que tem me incomodado bastante, ultimamente, nos atendimentos que a gente faz na faculdade, que eu tenho sentido que não tem muito tempo para estabelecer esse espaço de escuta. Algumas vezes, no meio dos atendimentos, eu sinto que abre um espaço em que o paciente revela alguma angústia, alguma coisa importante para ele, e eu sinto que eu não consigo dar atenção, eu não consigo escutar direito isso, no sentido de que já tem, tipo, três pacientes na fila e você tem que atender mais um monte de pessoas e eu me sinto só cuidando do orgânico, assim mesmo, eu me sinto quase negligente, assim, nesse aspecto. Me tirou um pouco o peso das costas aquilo que você falou, no sentido de que o médico não tem que ter expectativa ou achar que ele deve escutar que nem um analista, né, e tudo isso, mas aí eu lembro que você, quando você estava contando sua história, você falou que num determinado momento você começou a trabalhar um pouco essa intersecção, né, entre um atendimento médico e a análise, e aí eu queria saber quais foram os caminhos que você tomou, se você tem algum conselho para dar para a gente nesse sentido. É, conselho não, conselho é a pior coisa que tem, conselho parte de mim. Deixa eu te contar uma coisa, Renan, uma coisa importante, sabe, você vai sair da faculdade e a angústia talvez aumente, porque você precisa ganhar o seu dinheiro, e a medicina realmente mudou, quando eu falo que a medicina atualmente exclui o sujeito, é que para você, vamos dizer, poder sobreviver com a medicina, você tem que entrar na medicina que tem aí, e a medicina que tem aí é aquela que te exige que você obedeça as regras dela, e as regras são quais, a consulta custa tanto, você tem que ser o que lá tanto, no final do mês você vai receber tanto, então você precisa, você vai precisar resolver, ou você atende rápido o paciente para atender vários e receber um salário melhor no final do mês, ou você vai atender menos rápido e escutar mais esse paciente, escutar do ponto de vista médico mesmo. então isso, eu não sei qual é a saída que você vai encontrar, cada um vai encontrar a sua, por isso é que a gente vê muita coisa doida hoje, doida que eu falo é essa coisa mesmo da loucura que o Hipócrates falava ali, que loucura, não é? Você não tem mais esse lugar, esse lugar do médico que escuta está sendo relegado para o lixo mesmo, você pede exame, protocolo, para que serve protocolo, pedir exame, o paciente nem assenta, o médico nem levanta, quer dizer, você está entendendo? Me fala aí que eu já vou pedindo os exames, vai lá, faz e traz de volta, que é para ser rápido, para no final a Unimed te pagar um pouco mais, porque também se você trabalha no serviço público, é o que você disse, já tem três esperando lá fora enquanto você está atendendo um, papapá, então cada um tem que ver como é que se vira com essa medicina que está aí, né? mas a medicina que está aí é essa aí que exclui você como sujeito, não é só o paciente e aí você vai ter que encontrar uma saída para você e é cada um contra a sua, não é? Porque as pessoas também precisam sobreviver, cada um tem o seu, como eu disse aí, o seu sintoma na sua fantasia, tem a sua crença, então você acredita em quê? que você vai ser melhor médico atendendo com calma ou você acredita que vai ser melhor médico recebendo mais no final do mês ou nem vai ser melhor mas você largou essa ideia de melhor porque você precisa pagar as contas da casa, tem criança não sei o quê ou não tem criança mas quer viajar ou tem não sei o quê, não sei lá, não interessa, cada um tem a sua história e a sua escolha, mas isso deixa todo mundo muito angustiado, não é? Porque o que mais a gente vê por aí é angústia, o médico respondendo com a sua angústia porque sempre a angústia da nossa que a gente está recolocando ali entre nós e o paciente é a angústia, a nossa. Gente, eu vou ter que sair mas eu queria dizer que é claro que essa reunião, essa conversa não vai se encerrar hoje. Eu espero que ela prossiga e eu gostaria de participar dela mais na frente também. Até mais, Roberto. Obrigado pelo presente. Falando um pouco mais sobre isso, eu queria fazer um desabafo aqui também. hoje foi o meu primeiro atendimento como estudante de medicina. Eu fui na pediatria e aí não sei, vivenciei muito isso hoje. Primeiro, era pediatria, então teoricamente era para eu atender a criança como um foco, assim. Só que ela foi com a mãe dela, né? E aí já começam alguns outros problemas em relação a isso. Mas, e aí a mãe falaram muito, né? E é uma grande utilizança, então não tinha muito como cortar. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão, né? Estou. falando de dor na barriga, ela não dormia, ficava muito cansada. E aí, uma hora, uma frase que eu até anotei, porque ficou muito marcada em mim, né? Ela falou assim, todo dia ela inventa uma dor diferente, isso da criança de seis anos. Aí eu fiquei, caramba, me marcou muito. E aí eu queria, assim, saber um pouco mais sobre isso, né? Sobre o que que ela, o que, porque ia parecer que ela queria falar um pouco sobre isso, sabe? E eu queria saber o que ela tinha para falar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com dois dias de amigos e colegas da medicina e a professora lá atrás falando, não, mas e a cheira? Como que está a cheira dela, né? Da criança? Aí, pra mim, assim, continuei a anamnese, entendeu? Continuei. E aí, sistema respiratório, sabe? Assim, e aí foi um pouco gostante, né? Mas, não sei. É isso, eu queria compartilhar, sem resposta, sem pergunta. Ótimo isso, Beatriz, ótimo. Sabe por quê? Por isso mesmo que você está aqui, porque você quer saber, não é? Então, hoje não deu para você fazer uma perguntinha a mais, mas essa pergunta a mais provavelmente virá aí ao longo do seu trajeto. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu acho essa muito divertida, porque essa realmente me assustou e é essa coisa de eu queria saber um pouco a mais, que é a questão da escuta médica. Aí não é exatamente, é uma coisa entre a médica, a escuta médica e a analítica, e a psicanalítica, mas é o lugar do médico, exatamente. Eu no posto de saúde uma vez, cheguei para trabalhar e tinha um filho lá na fora, mas horrível, cheio de gente. e fui chamando, e tinha uma mãe com um menininho que ela me falou que tinha chegado de madrugada, ela tinha passado a madrugada para marcar a consulta comigo, que naquela época era assim, tá, gente? Não era... Ela tinha passado a madrugada, dormiu na fila na madrugada, marcou a consulta, ficou o dia inteiro no posto e eu ia lá à tarde e ela levou o menino e ela chegou com a criança mais ou menos do jeito que essa criança chegou para você lá. Ah, doutora, o que é fulaninho e tal, o fulaninho teve isso, teve aquilo e ela falava do fulaninho como se o fulano estivesse super doente e eu perguntando, fui perguntando tudo, não, o fulaninho isso, teve febre, o fulaninho isso, tá, 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 eu anotando e olhando o fulaninho que não ficava quieto no consultório, correndo para lá e para cá eu falei assim, coisa estranha nessa conversa, né, aí eu falei assim, nem vou gastar tempo fazendo exame físico, não vou achar nada e fiz o exame físico, tô direitinho, não achei nada, aí eu perguntei para mim, falei, o que que tá acontecendo aqui, porque o fulaninho tem nada disso, mas essa mulher, ela passou a madrugada aqui esperando e ela ficou aqui o dia inteiro, gente, o que que é isso, o que que ela veio me procurar? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, o fulaninho tá ótimo, aí tranquilizei a mulher, mas virei para ela e falei assim, olha, mas o dona, nem lembro o nome, eu falei assim, mas qual que é o, realmente, qual que é o seu problema? porque, aí eu falei com ela, você passou a noite e tal, não sei o que, o que que está acontecendo, dona fulana de tal? Aí ela virou para mim e falou assim, ai, doutora, é porque me falaram que com a senhora a gente podia conversar, a senhora conversa, conversa, com a senhora a gente pode conversar, e eu vou te fazer, eu passei, porque eu estou muito angustiada, e eu preciso te perguntar uma coisa, o que que a senhora acha do meu marido me procurar por trás? Ô, gente, eu simplesmente, eu não sabia, eu caí da cadeira, eu falei, gente, ela me levou para a consulta do fulaninho, e joga um negócio desse, aí eu falei assim, ai meu Deus, o que que eu respondo? O que que eu acho? Aí eu fiquei pensando, o que que eu acho, de qual ponto de vista? Sabe, Renan? Aí, é você, com essa sua resposta, que você está falando aí, que, né, ah, como é que eu faço para tirar o paciente desse sintoma? Então, em cinco segundos, passaram várias coisas na minha cabeça, primeiro, o que que eu respondo para essa mulher? Eu respondo, sobre o que eu já li, em livro, sobre o que eu sei, sobre a minha experiência, né, como mulher, sobre qual experiência, sobre o que que eu vou falar com essa mulher? Eu vou falar com ela, o que que eu acho do marido procurar por trás? Eu fiquei naquela, assim, então, aí eu virei para ele, sim, ô dona fulana, o que que a senhora acha? Então, eu devolvi para ela a pergunta, porque eu não tinha resposta, aliás, eu tinha várias respostas, mas qual seria a resposta verdadeira? Aí, eu até pego a pergunta lá, de novo, da escuta de verdade, entende? Então, eu não tenho uma resposta verdadeira, todas essas respostas que passaram na minha cabeça, podiam ser verdadeiras, ou podiam ser completamente fora da verdade, depende da verdade dela. então, eu perguntei, o que que a senhora acha? Né? Aí, ela, blá, 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 porque é isso, que é aquilo, 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 e eu não falei, nem sim, nem não, está certo ou está errado, eu simplesmente virei para ela e falei assim, muito bem, dona fulana, é isso aí, falei quase uma coisa, gente, mas ela saiu, tão aliviada, foi incrível, então é isso, entende, assim, naquele momento, bateu uma angústia, e eu consegui não devolver para ela, uma resposta, qualquer que fosse minha, eu simplesmente devolvi para ela, né, e teve resultado, por isso essa questão aí, que fica entre, o que que é que você tem que escutar, quando você escuta o paciente, eu acho que essa é a questão crucial, né? Eu posso falar? Um minuto? Claro, deve. Você me lembrou, Beatriz, de um caso, não que seja semelhante, mas assim, uma experiência que eu tive, essa questão, você está falando da medicina, que a gente precisa, eu atualmente só trabalho no consultório, mas assim, uma época que eu trabalhei nessas clínicas populares, assim, não é SUS, mas que você tem que fazer volume, porque você ganha, sei lá, 20 reais numa consulta, e sempre. Ardeu, aparentemente, ter ajudado a pessoa, eu me senti envergonhada, porque assim, eu até conseguia fazer esse atendimento, e um dia, eu já não lembro a situação, mas eu expliquei alguma coisa para o paciente, vamos supor que eu tenha explicado sobre o ciclo menstrual, uma coisa assim, simples, e eu tenho certeza que eu não gastei cinco minutos, Beatriz, essa paciente ficou, não era nenhum caso tão assim, complicado, entre aspas, como o seu, era uma coisa simples, mas ela ficou tão agradecida, e assim, mas doutora, ninguém nunca me explicou isso, eu fiquei, eu me senti envergonhada no sentido, e pensando, o que será que essas pessoas passam, por que tipo de atendimento, para eu gastar cinco minutos, e ela sair daqui, como se eu tivesse feito assim, eu escutei, mas eu também, nesse caso, falei, mas eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que que essa turma passa, né, para, você falou, que ela te procurou, e comentou que você, com você, podia falar, porque, e eu acho, que a tendência, infelizmente, é que isso piore muito, isso não vai melhorar, isso vai piorar, né, e isso me tocou muito, eu fiquei envergonhada. É, não, isso já piorou, viu, nem vai piorar não, Cristina, por isso é que eu, eu gostaria, um dia aí, se vocês quiserem, da gente discutir o texto, que eu estou colocando aqui, que eu fiquei impressionada, porque não vai piorar, já piorou, e está tudo, nesse, e a formação, é porque vocês, tem realmente, é, algo a mais aí, nessa relação, com desejo, e com a desconfiança, né, de que, é, essa turma, que está toda hoje aí, é, nessa reunião, está aí, não é por acaso, é porque, sim, graças a Deus, é, exatamente, né, algo, não está agradando, não está respondendo, não é? Sim. Vamos dizer que a gente, pode até dizer que a gente é menos de outro, é, no concepção do Hipócrates aqui, porque, né, querer que a medicina responda, ao que ela não consegue responder, está mais para a loucura, do que a falta de instrução, então, é, é isso. Você quer, Beatriz, posso fazer, posso fazer uma pergunta? Pode. Porque o tema da aula foi angústia, né, e angústia é um sentimento negativo? Ah, boa pergunta. É ruim, é ruim ter angústia? Boa pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que é negativo? Não necessariamente. Isso. Mas, quando eu sinto angústia, né, não sei, me separei de sentir em algum momento, mas é, é ruim ter, né, tipo assim, eu como pessoa, assim, acho ruim ter. Então, tem o lado, tem o lado, vamos dizer, tem algo ruim na angústia, não é? Claro que tem, a angústia é, é uma reação frente ao horror. É, o horror é que, que provoca essa angústia, não é? Então, esse horror do eu não sei, eu devia saber, eu sou cobrada, eu tenho que responder, isso é um horror. Então, nesse sentido, ela é, ruim. E aí, a gente provoca várias coisas, frente à angústia, não é? Várias passagens ao ato, é, é, algumas coisas acontecem, a gente vai fazer, ou, ou acting out, que é dirigido para o outro, não é? Vocês vão ver aí na psicanálise depois. É, isso é uma resposta da angústia, mas também tem angústia, como aquela que faz a gente andar para frente. É porque nós temos uma angústia que nós estamos procurando também algo, não é? Assim, vamos dizer, desejando algo aí para responder essa angústia. Então, tem esses dois lados, não é só ruim e também, mas essa face de horror, o que ela provoca, chama muito mais atenção. O que a psicanálise tem, depois, se vocês quiserem olhar, colocando no Google, aí vocês encontram alguns trabalhos sobre a angústia constituída e a angústia constituinte. essa angústia constituída é essa que, não é? Do horror. E a constituinte é aquela que vai fazer você andar para frente. Se não tiver angústia nenhuma, eu não preciso, eu vou deitar e vou morrer, não tem nada que fazer, nada que procurar, não é? Então, tem que ter uma angústiazinha para você sair procurando algumas coisas na vida. sair da zona de conforto, não é? É. Essa é a constituinte, que vai fazer você construir coisas, não é? E a outra é demolir mesmo, destruir. Então, tem essa questão aí. Para a angústia, ela tem essas duas faces. Acho que a Julia Barbosa quer fazer alguma pergunta. Boa noite, gente. Então, sobre essa pergunta de Fernanda, eu até estava pensando aqui que o Cossenz, ele vai falar no livro dele, A Recusa na Anorexia, que é justamente a angústia que vai possibilitar o tratamento desses sujeitos, que até então, eles estão muito identificados ao sintoma. Então, é só a partir do surgimento de uma angústia diante de alguma perda que esse paciente se dá conta de que esse sintoma aí, ele está falhando no que ele serviria, no que seria esse propósito. Então, nesse sentido, a angústia, ela seria, de certa forma, importante até para o tratamento. É crucial, Julia. Exatamente. E essa angústia, ela está sempre lá. Quando chega a paciente, a gente pensa que, ah, ela não está angustiada, mas você pode procurar, porque a angústia está lá, em algum lugar. E, geralmente, está na família. É a família que está angustiada. Então, chega a menina, mas eu estou muito bem, eu não sei o que está acontecendo, não sei por que está todo mundo desesperado. A família está arrancando os cabelos, a mãe, geralmente, está apontada. A gente não pode falar para todos os casos, mas muitas vezes a mãe está lá angustiada, desesperada, e a menina está tranquila. Então, o ponto aí que a gente tem que intervir, inclusive, é colocar a angústia no lugar dela. Essa angústia não é da mãe, a angústia é da menina. A angústia, a mãe tem a angústia que deveria ser a dela, a dela. Mas o que traz essa menina, muitas vezes, tudo muito bem, estou ótima, eu não sei por que é que está todo mundo angustiado, é esse deslocamento da angústia para alguém. Ou ela vai deslocar para alguém da família, ou para a família em geral, ou muitas vezes para o médico. O médico fica angustiado. Eu atendi uma paciente ontem, que a mãe veio numa extrema angústia, porque o médico endocrinologista, extremamente angustiado, vendo a menina perder peso e não dando conta daquilo, na última consulta virou e falou assim, você está perdendo peso, não tem jeito, eu já fiz tudo que eu podia, agora eu vou ter que te internar e passar sombra. Então, o médico, angustiado, respondeu assim, para a menina, e a mãe, que já estava angustiada, ficou mais angustiada ainda. E a menina também. Então, a questão é deslocar essa angústia, porque a angústia sempre estará lá, em algum lugar. Não tem como um paciente desse chegar sem angústia em lugar nenhum. Ela pode estar sem, mas ou a família está, ou você vai pegar essa angústia dela, que foi o que o endocrinologista fez. E aí, talvez até essa intervenção desse médico, desse endocrinologista, tenha sido interessante no caso, porque você estava falando que provocou a angústia na menina. Então, a partir dessa intervenção, ela se deu conta de que algo tinha fugido ali do controle. Provocou angústia na mãe, mais na mãe, mais angústia na mãe, mais na mãe. Percebe? E a menina permaneceu da mesma forma. É, a menina está bem. Então, assim, eu não entendo porquê. Eu não estou tão magra assim. Então, assim, o papel do médico advertido, que não é um médico acometido, que esse foi acometido da angústia, esse endocrinologista, ele foi acometido e escolheu. Olha, eu estou angustiado, não posso deixar, porque está morrendo na minha frente, minha filha. Eu tenho que te internar e enfiar a sombra. Foi mais ou menos isso que ele respondeu. Então, ele está acometido da angústia. Agora, o médico advertido da angústia, ele sabe que a angústia está ali, que a angústia não é dele, que a angústia também não é da mãe. Então, ele vai tentar, da forma como for possível, para ele deslocar essa angústia para a menina. Não é? É, Beatriz, não é incomum eu atender casos, você sabe disso, de anorexia, pela menorréia, é até, e, sem dúvida, me angustia muito, mas, por acaso, recentemente, eu atendi dois casos, acredito que não por acaso, pela pandemia, a angústia, de uma maneira geral, aumentou muito, mas, os dois casos, eu senti as mães, meio assim, pouco angustiadas, do contrário do que você está falando, assim, querendo muito preservar a menina, não falar nome, não falar, e eu acabei ficando meio aflita, eu indiquei, é, psicanálise para as duas, mas senti que tinha, tinha uma dificuldade, tanto, vamos dizer, as meninas, não querendo ir, não é à toa, né, a gente sabe muito bem disso, as que mais precisam, são as que menos, admitem, né, isso é muito, é muito fácil de entender, mas, e as mães, querendo, tipo, fazer a vontade, ah, mas ela não quer ir, não sei, eu, como me incomodou, e, assim, mas aí, mais uma vez, a minha angústia foi, a minha dificuldade em ajudar, né, você também está cometida da angústia, percebe? Tem, tem a menor dúvida, claro, gente, isso não é, tem uma crítica, isso é mais que natural, não é, é o mesmo, ainda bem, né, ainda bem, exatamente, né, é, mas depois você pode pensar, não é, como é que é que eu fui acometida, como que eu poderia responder, quer dizer, aí você já vai, é, fazer alguma coisa com essa angústia, vai construir alguma coisa em cima disso, né, é, muitas vezes a gente encaminha, assim, dessa primeira, né, e o paciente sai de lá, tá assim, eu não vou procurar, porque não fez uma ligação com você antes, então talvez o mais interessante seria você mandar voltar, conversar, aguentar um pouquinho essa sua angústia, sabe, apontar algumas coisas, é, querer saber mais, onde é que tá a angústia aí, porque despejaram pra você, e você recebeu, é, é, se você falou que não estava com a mãe, não estava com a menina, ficou com você, percebe? então, assim, manda voltar, segura um pouquinho mais a sua angústia. É, não, as duas, por acaso, já tem de mais de uma vez, sim. Isso, é, porque o médico, ele tem um papel importante, e tem a ver com a transferência, ele precisa primeiro fazer uma ligação, e tal, pra depois ir devagarzinho, é, apontando que tem alguma coisa aí, que tá fora do meu alcance, eu estou aqui com você, avaliando sua menorréia, a questão física, mas tem algo fora, talvez você tenha feito até isso, acredito, né, tá fora do meu alcance, eu acho que isso aqui, não sei o que, tá, 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 não é? Mas não é fácil, pra ninguém isso, não é fácil. Eu, eu talvez tenha tido a sensação, nos dois casos, que a angústia maior, era pela menorréia, e, e a dificuldade de entender, a relação de uma coisa com a outra, e, e acho que o que eu tava tentando, era justamente fazer esse link, porque talvez seja, talvez seja muito, seja até uma prepotência minha, tentar fazer entender, olha, tá acontecendo alguma coisa, e não, e não é pouca coisa, não, olha o que, né, a consequência, disso, não sei, mas aí já não cabe a mim, né? A gente sai pelo outro, é, eu sei. Às vezes, casos graves de osteoporose, você tá falando, tá mostrando o exame, ó, o negócio tá grave, ou, né, situações graves, até internada, você tá mostrando que, não, é, mas ainda assim, não tô achando que eu tô tão magra, então, você tem que ir pra outro lado, procurar... É, muito complicado, é uma das coisas mais complicadas de tratar, né, uma coisa, e engraçado, vou contar um caso rapidinho, só pra, talvez, tranquilizar os, os estudantes, que mesmo depois de muito, mesmo depois de muito tempo, a gente, a angústia, atendendo uma paciente, aí não é adolescente, uma pessoa pós-menopausa, e assim, essa paciente tem uma queixa vaginal, e eu já, vamos dizer, já examino, não adianta, faz a... E ela atrás de mim, ela tem meu WhatsApp, aí ela me liga, aí eu tô confessando aqui, tô fazendo meia culpa aqui, pra vocês ficarem mais aliviados. Eu sei, Beatriz, que eu, por fim, eu já tava assim, ó, pela tampa, e mais alguma coisa. Falei, já sei o que eu vou fazer, vou pedir tudo quanto é exame pra essa paciente, e eu não sou uma pessoa intervencionista, pelo contrário, eu prefiro pedir menos exame, pedir tudo, pedir exame de IST, sem ela tá tendo relação, pedir clamídio, pedir tudo, mas no fundo, apesar de ter feito isso, eu sabia que mesmo depois de estar tudo normal, não ia adiantar bolhufas. Talvez, isso tenha só, vamos dizer, eu tô realmente fazendo uma meia culpa e falando, olha, tem hora que a gente tenta, não adianta, eu posso mostrar pra ela, converter com ela sobre, ela é uma paciente que tem depressão, que trata como psiquiatra, que faz terapia, né, mas com certeza essa terapia dela, não sei se é psicanálise, o que que é, mas não tá funcionando, obviamente, mas no fundo eu sabia que isso não ia adiantar, entendeu? ou seja, depois de tanto tempo de estrada, tem horas que a gente também, né, não sei o que a Beatriz vai falar disso. Você não é uma máquina, não é? Somos todos, não é? Não é máquina, não tem máquina aqui, então você vai responder na sua medida, e não tem nada de errado com isso, né, até aliviando os alunos mesmo, como você tá dizendo, não é? Não é essa coisa errada. Beatriz, Oi. Eu tô vendo a Ana contar esses casos descritos das pacientes com amenorréia, eu tô lembrando de um caso recente que a gente atendeu, de um paciente com anorexia, e ela tinha amenorréia, que é uma parte do quadro clínico, eu atendo os pacientes do Niab como clínica, eu sou pediatra e neutróloga, e ela foi no ginecologista por causa da amenorréia, e o ginecologista tratou o problema, ele deu um anticoncepcional pra ela, e aí a mãe comemorou, a menina comemorou que o problema tava resolvido, então é aquilo, é a falta da escuta, ele resolveu o problema, que era a caixinha dele, e liberou o paciente. Não, claro que não. Ele resolveu o próprio problema. Ele resolveu o próprio problema dele. É, sem dúvida. Eu sou um bom médico, eu resolvi a queixa da paciente. Não, ele resolveu a angústia dele, porque a amenorréia, ele não resolveu nada passando esse anticoncepcional. Ele, inclusive, complicou a coisa pro lado da paciente, porque a paciente tá achando que agora ela tá menstruando, que tá tudo bem, quando na verdade não tem nada bem. Então, esse médico aí, com a anticoncepcional, tratou a angústia dele, só isso. Ele só tratou a angústia dele, e a menina tá absolutamente, vamos dizer, abandonada no sentido. é muito sério, é muito complicado, a gente tem que realmente pensar o tempo todo o que é que a gente tá fazendo, e a que que a gente tá respondendo. Não tem problema a gente responder a nossa angústia, mas seria interessante que é o que a gente tá fazendo aqui, é se perguntar o que é que eu fiz naquela hora que eu respondi a minha angústia, teria como eu responder de outra forma, como é que eu posso fazer da próxima vez, o que foi que me pegou nesse momento, né? Seria interessante. Mas isso de se perguntar não é muita gente que faz, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa, em falar em perguntas, querem colocar alguma coisa? Não, é só... Eu tenho curiosidade. Pode falar, Ana. Não, é só rapidinho mesmo. Não, é que o meu colega aí, ele excluiu o sujeito, né? Que é exatamente o que a Beatriz tá falando que tá acontecendo, que a medicina, o impasse da medicina ter lugar só pra doença e não pro sujeito. Esse colega meu aí de especialidade, ele excluiu o sujeito e nem, como a Beatriz falou, e nem tratou doença nenhuma também, né? Ele achou que ele tratou. Né? Porque o manual, porque o manual, o protocolo diz que fazendo assim ele está tratando a doença. Então, o protocolo também excluiu o próprio médico. Ele também se excluiu, porque ele não fez pergunta nenhuma. Ele não fez a sua pergunta. Então, ele, como sujeito, foi excluído. Ele simplesmente pegou a caneta e escreveu o que o protocolo manda. Nessa hora, o sujeito tá excluído, o sujeito do médico. Não só o do paciente, o do médico também. Ele cumpre o que ele é ordenado a cumprir. O protocolo mandou eu fazer assim, eu tô fazendo. Então, tem essa questão que é muito importante que a gente fica pensando que é só o sujeito do doente que vai ser excluído. Não é o sujeito do médico, o sujeito do doente. A medicina, da forma como está, é a doença que é a prepoderante. Tem que tratar a doença e o médico, porque o tripé da medicina sempre foi. o médico, o doente e a doença. Isso é assim, vocês encontram em qualquer lugar. O médico, o doente e a doente. Tem dois sujeitos e um objeto aí que seria a doença. Mas, o que é feito de todos é que todos viraram o objeto. Objeto da ciência. Então, você é objeto, você tem que cumprir. Tá mandando fazer isso, fazer aquilo, você vai fazer. Lê lá no protocolo o que é para fazer, faça, não pergunte nada. Quais exames tem que pedir? Pá, 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 não pergunte nada. E você também não precisa falar nada não porque o exame mostra. Então, não é isso? O exame mostra, a gente vê a doença. Agora, o manorexíbulo ele me vê onde. Onde é que está para ser visto? Não tem nada para ser visto. O que tem para ser visto, aí sim, tem o papel do médico. Vai dosar isso, dosar aquilo, dosar aquilo, aí ele faz aquilo tudo, acabou o papel dele, ele fica sem saber o que fazer e isso é muito angustiante porque não tem mais o que fazer porque não pertence à área dele e ele crê que pertence e ele tem que dar conta de uma coisa que não tem como ele dar conta, né? É isso, assim, muito por aí. Eu tenho uma curiosidade, como que funciona o NIAB? Como funciona? Como é que funciona o núcleo? Eu falo para vocês se acompostam, né? Tem clínico, tem o clínico para a clínica médica, tem a psiquiatria, tem uma nutricionista e tem a psicanálise. Então, o paciente, ele passa em alguns profissionais, depende de cada caso, então, a gente tenta tratar um caso diferente do outro caso, sabe? Então, assim, não são todos os casos que vão para todos os profissionais, às vezes, um caso fica num profissional, outro passa em outros profissionais, então, depende muito de caso, do caso, né? E funciona na sexta-feira à tarde, lá no hospital, e, geralmente, o encaminhamento é pelo posto ou, então, entrar em contato lá com a gente para a gente ver o que é possível, mas, normalmente, a gente pede para ter um encaminhamento de um outro profissional, vamos dizer, um encaminhamento oficial, sabe? E os profissionais que estão lá, geralmente, são os profissionais do HC, do Hospital das Clínicas, como que é? Tem muitos voluntários, é um serviço mais de voluntários do que de profissionais mesmo contratados. eu tenho muito mais voluntários. Eu estava muda e não percebi tem gineco lá, ginecologista? Não. A Cris, a Cris participa do NIAB, não participa? A Cris, a Cristiane? A Cris, a Cris, a Cris, a Cris? É. Não, ela já participou um tempo atrás. Ah, tá. Depois, eu tenho interesse de ajudar aí no que eu puder. Uhum. Tá, depois a gente conversa, então. vou te passar meu telefone por aqui, pelo chat, pode? Pode, ou então, é, ou então, você pode. Tá. Mas eu não sei, porque eu não vou, eu não estou enxergando aqui, Ana Cristina, é melhor depois, você pede o Matheus no telefone, é melhor, porque eu estou no celular aqui, eu estou com medo de mexer, o negócio sai. Tá. E aí, Matheus, Renan, vocês querem falar alguma coisa aos outros alunos, né? Porque seria interessante os alunos colocarem alguma coisa. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Eu gostaria de falar um minutinho, eu sou da psicologia, eu te conheço, você me conhece, sou mãe da Luísa, da Boa, Luísa. Tudo bem? Tem muitos anos, Luísa tinha 19 anos, ela está com 32 agora, e está bem, com hipotiroidismo, não é? Você se lembra do iodo radioativo que ela tomou? Ah, lembro, lembro, lembrei, que boa, que ótimo. É, sim, ela está bem. Eu hoje sou estudante de psicologia na Federal, sou pedagoga há muitos anos, formei também em 85, aí, Pariano Conzena, sou formatura, mas a fala de vocês me lembrou um pouco assim, a questão da transferência, da psicanálise, não é? Então, esse poder médico aos olhos desse paciente, dessa mulher que te procurou utilizando a vaga do filho dela, né, como pediatria, talvez fosse, talvez fosse, desligar aqui, talvez fosse a forma dela ter acesso à saúde pública naquela época, E o poder que a gente, então, delega ao profissional médico, à população geral, sobre a opinião médica, que o médico acha que é a opinião médica. Há essa consequência como você trouxe o doutor mas é uma concorrência técnica, eu acho que esse contato ainda vai valer ainda. Não sei, eu estou em outra posição que vocês são estudantes de medicina e médicos e eu me coloco aqui um pouquinho diferente, acho que o poder da transferência é muito grande para o profissional médico, sobretudo, na nossa sociedade, né, foi o médico que disse, foi a médica que disse, então é verdade, é uma verdade, né? Está mutado. Ah, não, eu que estou desligada aqui. Como é que é, Beatriz? Ô, Beatriz, eu fechei o seu microfone enquanto a Adriana estava falando porque estava dando eco só. Ah, desculpe. Tá, deixa eu baixar ele aqui. E quando? E agora? Está dando? Está ótimo. Tá. E quando o que o médico tem para dizer é nada? É só o exame, entende? É isso que a transferência está, vamos dizer, ou esse lá, esse médico lá que a transferência aí com ele tem a ver com a internação passar sonda, quando ele responde dessa porta, né? Ainda assim, a resposta dele, mas, quando ele já não diz mais nada e quando o paciente já não precisa dizer mais nada, e quando o exame entra no lugar, essa é que é a questão, ou quando uma sonda entra no lugar, percebe, Adriana? sim, claro, percebo, foi muito válido ouvi-la, né? Hoje foi muito válido para mim pensar esse lado, o deslocamento da angústia para mim, valeu a noite ter vindo aqui e escutado. Já te agradeço. Deixa aí o nome do texto que você quer que a gente leia para a gente continuar esse papo aí depois. Ah, manda um abraço, então, para ela aí. Manda, sim, ela está bem, está uma moça linda. Então, tá. O Beatriz, aí depois, manda o texto para a gente, por favor, que aí eu coloco lá no drive da Liga para todo mundo ter acesso e aí a gente vê, com certeza, um outro encontro para falar sobre ele. Acho que vai ser muito produtivo. E você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu falei demais, vocês que deviam ter falado. Eu espero que tenha sido de utilidade, que vamos dizer que dê para pensar alguma coisa, que vocês possam fazer algum uso, mas eu queria que vocês tivessem falado mais. A galera fica um pouco tímida, mas eu tenho certeza que todo mundo aproveitou demais. Para mim, foi incrível. Eu consegui aprender bastante coisa, com certeza, que eu vou levar para a prática. Mas vamos perder esse medo, gente. Que bobagem, não é? Mas a gente tem isso, não tem muito jeito. Não foi aula, não, viu, André? André mandou oito. Ah, peraí. Ai, ai. Bom, eu só queria falar um pouquinho com a galera da Liga, antes da gente finalizar, que daqui umas duas semanas a gente vai liberar um edital e um formulário para selecionar outro coordenador da Liga. e a gente vai avaliar a participação, interesse, no geral. Então, só para deixar avisado que daqui a pouco a gente vai abrir um edital para coordenador. E muito obrigado pela conversa, Beatriz. Foi incrível. Espero que você volte mais vezes. Isso. Eu gostaria de voltar para aquele texto que eu vou mandar. Com certeza. eu não vou mandar agora, não. Quando vocês tiverem, vamos dizer, pensando, agora dá para chamar, vocês me falam. Tá, com certeza. Porque vocês podem fazer shows e tal. Na hora que eu vou falar do texto, eu mando. Por quê? Mandar o texto agora fica perdido. O que vocês acham? Pode ser? Ah, eu acho, eu acho. Não, não. Não, mãe. Eu acho que está engatado, motivado, já deu, estigou. Se tivesse ele hoje, eu lia. para a gente ler junto, Adriana. Ah, para ler junto. É, para ler junto. Pode mandar na leitura. Então, tá bom. Mas eu gostaria de ler junto com vocês. Né? Vocês veem, quando é que dá para a gente voltar a conversar? Porque ele é mais, vamos dizer, dentro da anorexia e bulimia, mas eu achei impressionante. Tem tudo isso que a gente está conversando hoje, tá? Eu mando o texto, então, eu vou mandar. Eu pedi isso aí, rapidinho, eu mando, e aí, na época, a gente lê junto, tá? que eu acho importante ler junto. Certo. Porque uma coisa é você ler e outra coisa é você ler divertido. Então, eu vou, vamos dizer, levantar alguns pontos lá que eu acho importante serem levantados. Você vai ler e não vai realmente perceber muito, assim, percebe, mas tem coisas que, vamos dizer, a escuta analítica percebe, escuta de outra forma, lê de outra forma, né? A leitura analítica. um pouco, tá? Eu mando. Obrigado. Um obrigado a vocês, então, boa noite, tá? O Beatriz, Fernanda, Ana Cristina, só avisar que as nossas aulas, nossas conversas, né, são sempre abertas, então, sempre que vocês quiserem participar, vai ser incrível, vocês são muito bem-vindos sempre. Então, manda o link também. Obrigada. Muito obrigada. Adorei. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL